Ainda não está, ainda não tenho postado, ainda não tenho postado, você vai ter que fazer o pedido debaixo de um posto que eu meto. Aí tem, vem na minha página, vais ver tudo como é que é. Como assim? É verdade? É verdade, pergunta, olha, o Baba também anda aí há duas semanas já tentaram assim, não consegue? Sim, bom, meus amigos, deixa disso, deixa disso, bom, meus amigos, nós caímos, como devem ter percebido, nós caímos, mas estamos de volta, estamos de volta e vamos então prosseguir com os discos pedidos, ok? Vocês já sabem, isso não é novidade para ninguém, o Facebook quebra por causa dos direitos do autor, então estamos aí, espero que voltem todos, para ninguém perder então o seu pedido. Eu agora estou no pedido da Lídia Alfa, Lídia Alfa pediu só mais um chance, mais um chance, Mobaze, a música está aqui preparada, espero que ela esteja aí, eu agora tenho que forçar muito a vista para poder ver alguma coisa, mas acredito que ela esteja aí, e se não tiver, ela depois vê o que é, que não posso parar, são cinquenta pedidos, são mais de três horas, ok? Vamos lá então prosseguir com mais um chance, dê mais um chance de Mobaze. Então, não dá confusão também, é o... Tá soltado? Yeah Sim Hum! Mo Made No Nice Minha Hohm Yeah Vou, vou dar meu coração E eu vou alguns metas mais, mas esta planção Oh, tu não, tem medo de adorar Todo dia eu tá pensando, me imaginar Me marcar, roubar meu coração Vou deixar minha missão, sento essa canção Oh, tu não, nunca me desperdiçam Por isso eu tá feliz, sou mais uma chance Oh, tu não, nunca me desperdiçam Oh, tu não, nunca me desperdiçam Oh, tu não, nunca me desperdiçam Oh, hey, se tem muito confio, não Máquoza que eu vou fazer, não sei se não Hey, tá vindo bem, eu tô bom Tu môquoza que eu vou fazer, não sei se não Oh, então, o que eu panguza que eu vou fazer Mamia que eu sou saber, sou o que eu vou fazer Amor E pois é tudo mentira E as meras que eu faço Vou cantar nesse Mas o chan Mas o chan Mas o chan Está prometendo Está prometendo Está prometendo amor Mas o chan Mas o chan Está prometendo amor Seu cara com minha Minha dor Mas o chan 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É para as pessoas terem assim uma pequena reflexão, ok? Vamos lá ouvir então o som. Sim. Boa, sim. Obrigado, Delmira. E volte sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cura-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportam em pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Em crescida por mim Minha mãe Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto Rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé E a calma O meu coração Grande a minha fé Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E trauma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Estendem a nós Vossas mãos Vossas mãos Rogai Por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Na minha vida Na minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida Cuida De mim Elísio Elísio As melhoras Do fundo do meu coração Ok? Sim Foi o pedido da Delmira Delmira Sim senhora Muita força aí Nesta hora Tudo há de ficar bem Tudo há de ficar bem Nada É para sempre Ok? De uma maneira ou de outra Tudo há de ficar bem Bom Vamos então prosseguir Com a música A pedido do Tony Lopes Fetage Acredito Que seja O primeiro Homem O primeiro homem Até agora Sim É só mulheres Isso já não digo Bom Vamos então ouvir a música Que Tony Lopes Fetage pediu Sartana Fo Acote Ok? Vamos então ouvir Vamos então Vamos lá 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 Na serenidade Tudo naquela boa energia Pena Pena não poder estar mais próximo do Ecrã Não consigo ver as vossas mensagens todas também Agora são muitas Antes eram menos Agora são muitas E ainda bem Eh Eu espero que vocês percebam Não dá para responder É muito rápido E agora está mais distante Vamos então Eh Perceguir Com outro Dos meus manos A fazer o pedido Nelson Lopes Pediu a música De Carlos Buriti Meu falecido tio estou na caixa grande ação meu irmão, muito obrigado vamos, pediu, então ouça sim estou na caixa, cabe por ti sim agora voltou o Nelson Nelson Lopes Sita Carpintero Mon amido 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 Música 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 Sim, grande a cassete. Música Música Deixou músicas para a vida, ok? Muito obrigado pelo seu pedido, ok? Nelson Lopes, muito obrigado e esteja aí sempre com o Cota. O Cota agradece, ok? Vocês partilhem a cena porque discos pedidos têm que continuar, têm que continuar. É uma coisa boa para os dois lados, ok? Bom, vamos então passar agora para a música. Más Amor. Maira Andrade, fit em cima ao criado. O pedido é da minha querida Gizaqueta, Ruta Santos. Ruta Santos, você pediu, você tem, ok? Música Música Presta atenção a lembra. Música 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 Sim, meus amigos, a coisa está sábio, então nós vamos prosseguir com, antes de dizer, Ruta Santos, grande ação. Aprender muito bem com o vosso pastor. Temos aqui o cartão vermelho, de certeza vamos cair outra vez. Espero que vocês voltem, pois isso já é o hábito, né? Nem é de admirar a ninguém, acontece invariavelmente sempre. Bom, vamos então ouvir a música da Marlinda Lopes. Sim, Marlinda Lopes pediu a música da Bela. Eu adoro as músicas da Bela, adoro mesmo de verdade. Perdida, então espero que estejas aí, Marlinda Lopes, porque aqui você perde, você tem. Música 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 Era um dia cheio de beijos e flores, que ponte a sonhar, e chora da mão. Música 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 Um silêncio que para Hacia-me apenas A mim é um poema que fica sem leite A mim é um grito que subiu a sua vida Hacia-me apenas Hacia-me apenas Um silêncio que para Hacia-me apenas Hacia-me apenas Sim, meus amigos, sim, sim, sim É o nosso spot Todos vocês já sabem, o sim é o nosso spot Sim, com capes, ou melhor Com letra maiúscula, ok? Bom, foi o pedido Da Marlinda Lopes Marlinda Lopes, muito obrigado, volto sempre Para a semana a mais E para outra, sim, e para outra Sempre há discos pedidos Com o Cota, ok? Vamos passar então para a música Música de Sandra Madeira Sandra Madeira Ok, você Pediu Uma música Da Ana Joyce À minha escolha Hoje Da Ana Joyce Eu gosto de muitas músicas Mas hoje para ti Eu tenho esta E eu depois Hei de conversar contigo Porque já preciso conversar contigo Minha quizaqueta Sandra Madeiras Você pede Você Over Ana Joyce Destino Sim Portanto já não restam Muitas mais palavras Para dizer O meu amor por ti É sério Não tem explicação Não preciso e nem tenho De me acostumar A não te ver Eu não quero ter saudades Mas tuas eu nem quero aprender Então vem Vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém Sou moça água viva Então vem Para provarmos que esse amor Não tem que ser o maior Só para a nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje Amanhã não Não sei dizer Será que o destino nos uniu Ou será que tu foste feito Para outra mulher Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero Eu te quero Você Oh não Eu te amo Pode ser Ou não Eu te amo Portanto já não restam Muitas mais palavras Para dizer O meu amor por ti É sério Não tem explicação Não preciso Eu nem quero Me acostumar A não te ver Não quero ter saudades tuas Então vem Vem e faz-me ser mulher Eu não sou para mais ninguém Somos água viva Então vem Para provarmos que esse amor Não tem que ser o maior Só para a nossa vida Pode ser Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje Amanhã não Eu não sei dizer Será que o destino nos uniu Ou será que tu foste feito Para outra mulher Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero Você Ou não Eu te amo Eu te amo Só sei Te dizer Que o amor Pra valer Me faz Me moler Me moler Só sei Te dizer Que o amor Pra valer Me faz Me moler Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo